o salve salve aí galerinha do youtube do facebook aí fazer um negócio rapidinho só desculpa barba aí que eu fico mais trabalho mais em casa que eu sou o dj eu trampo mais em casa eu fico mais à vontade é só na hora do evento eu faço aí então aqui aqui é a social rebu que vocês estão fazendo aí ó e essa aqui é a minha equipe aqui ó que eu tenho e cada vez aí tá entrando mais um pessoal aí na equipe aí eu quero agradecer todos aí tem o pessoal que já se inscreveram hoje a um fez três mil dólares já uns aqui ó 140 outros 700 e pouco e tem aqui ó o snabo acho que tá aí que logo vai ver a fez 845 e aqui ó 180 aqui o benezes aqui o pessoal que tá entrando agora com 50 dólar que é todo mundo que entrou tá com 50 dólar aí o pessoal tá meio assim meio perdido porque eu vou pegar entrar na minha página do facebook certinho lá que tem um um eu vou deixar o o link do youtube eu explicando como que pega e manda o convite para as pessoas que você pega e ganhar dois dólares por convite fora do facebook e dentro do facebook você ganhar 4 dólar por clique porque aqui ó nessa lista tem pessoas aqui que tá ganhando o que tá postando direto no facebook tá ganhando 4 dólares sem fazer nada aí cada uma dessas pessoas que estão aqui na minha lista aqui elas podem pegar e fazer a equipe delas entendeu aí a pessoa vai ganhar 25% de tudo que fazer eles vão eles vão pagar inteiro para você e vocês vão receber e aqui é as ofertas esse aqui é o mais importante que tem as ofertas você faz a oferta primeiro ao se fazendo as ofertas primeiro vai dar mais ou menos uns quase 600 dólares e você colocando um parente seu ou seja com outro celular assim que eu tenho esse aqui esse aqui é do meu primo o e-mail do meu primo mas o celular é meu aí eu peguei coloquei o e-mail dele aqui e peguei e peguei e como ele trabalha aí eu peguei passei o o endereço dele para cá e fiz a oferta e depois eu peguei devolvi para ele aí eu uso o meu aqui e nessa plataforma aqui ó no computador vmv maior ou aqui e aqui as ofertas aqui porque tem a oferta que tem no no ios que não tem no android mas tem aqui aqui na plataforma no computador pode usar a senha original que você tem aí que vocês fizeram dá para usar em nós outros aqui hoje eu vou ver se entrar mais aqui e aí o pereira 27 já entrou dia 3 do 12 e ele ainda só ganhou 50 dólares só que ele não fez nada ainda o Hermes já entrou um pouquinho antes dele já fez 95 dólares eu acho que ele manjou mais ou menos porque só entrar aqui no convite aqui ó tá muito longe esse tripé aqui entra aqui no convite centro de convite vamos abrir aqui e aqui tá o convite ó e aí copiou o convite só mandar e aí nessas redes sociais aqui você tem que pegar entrar nelas e aí aqui vai ter o post aqui ó você vai clicar no primeiro você vai copiar isso aqui tudo aqui aí você você vai lá na página do do facebook e tem esses esses banner aqui ó e esses banner você pode pegar e postar quantas vezes você quiser você conseguir postar você conseguir postar o dia inteiro isso aqui aí você pode pegar e postar nele aqui no facebook e no eu tive aqui no twitter aí no youtube é vídeo você faz tipo esse vídeo aqui que eu tô fazendo deles é tipo fazendo assim que você esse vídeo mesmo aqui que você tá fazendo você grava normal que nem eu tô gravando você põe um pedaço no Tik Tok que vai dar 90 dólar e só que esse vídeo aqui tá dando uns cinco minutos agora eu faço em parte em cinco partes e posso lá no Tik Tok e os a a cinco partes lá aí eu nessa cinco partes é cinco vezes cinco vezes nove e quarenta e cinco é praticamente dá quase quase setecentos dólares aí no snapchat é quase igual a isso aqui e o facebook é igual do instagram mesma coisa só postar isso aqui ó você pega e baixa elas clica nela no celular e baixa lá numa pastinha lá que você tem aos 12 depois você posta em qualquer ordem e marca no caderno quando você for eu faço assim eu pego e posto tudo eu posto tudo e aí depois eu vou lá na página onde eu marquei com a postagem lá e vou pegando só o link e colando lá no e colando aqui ó e aí eu vou publico e colo aqui aí eu vou lá pego link publica aqui vou lá pega o link publica aqui aí é mais rápido por isso que em duas horas eu consigo fazer praticamente duas horas duas horas e meio eu consegui fazer quase oito mil dólar tá aqui ó e esse vídeo ficou longo ainda e esse daqui que eu tô na quinta meta do do que é o fechamento para receber que eu tô acho que desde o dia 14 14 e hoje fez quase quase 14 dias aí eles manda essa meta aqui ó e aí todo dia tem que pegar dois convite convidar duas pessoas e fazer duas ofertas e até o pagamento aí o meu pagamento que eu vou ter que receber até dia 16 ou ele manda dia 15 ou dia 14 dia 13 é de oito mil quatrocentos e sete sete só que aí o meu saldo de produção total é isso aqui ó 22.114 em 13 dias praticamente e eu nem fiz muito fochado assim não porque eu peguei porque eu peguei mas é convidar o pessoal eu para colocar e aí foi assim aí na casa aí aparece aqui ó o total bruto que eu tenho hoje que eu tenho aqui sete mil setecentos e doze esse sete mil setecentos e doze eu vou vou aqui em pagamento pagamento também acho que é e aí eu vou em pagamentos e aí como meu tá atualizado a sacar só que ele vai para aquela lista lá que o o primeiro saque ele demora quase um mês para pegar e receber porque ele tem que fazer essa listagem para saber se a conta não se não é fake se não é se você não fez fraudulência na na sua página se você não postou coisa falsa da social rede lá você posta um post daquele lá certinho como tá aqui os negócios associados do facebook na hora que você postou eles vão lá eles faz tudo manualmente eles vão lá praticamente você clicou aqui e mandou para o facebook com o link deles o link dele vai chamar aqui eles vão lá e entra no face e ele vê lá que a postagem está lá ele pede e deposita os 40 dólares ou 90 ou quanto você estiver fazendo e aí depois disso aí eu ganhei vários parabéns e tá até aqui ó que nos próximos na ó os membros principais sem receber o pagamento vem 5 e 10 minutos pois a estatística foram verificadas em nossa equipe verificando que você está qualificado para solicitar saco instantâneo e aí eu tô qualificado aí só falta eu pegar e o ano até antes do dia do de eu receber receber e pegar e colocar duas pessoas e fazer duas ofertas até o dia para confirmar certinho que eu sou uma pessoa real entendeu que eu não sou uma pessoa fake e não tem como fazer duas contas para você entendeu não adianta fazer e-mail falso não você fez com seu nome tudo certinho na hora que você for pegar e colocar na hora de hora aqui ó a meta do forma de pagamento aqui ó e aí se você foi e colocou um e-mail de alguma outra pessoa lá ele vai ter que pegar arrumar outra pessoa esse aqui é o meu e-mail do do paypal e aí tem várias outras formas lá que eu esqueci de ver com as outras formas que tem pagamento mas tem bitcoins ethereum cash crown é cheque eletrônico alguma coisa assim eu preferi o paypal entendeu e aí e aí e aí falta 300 dólares para oito mil aí daqui a pouco quer ver deixa eu atualizar aqui ó ó ó tem sete e mil sete mil seiscentos e doze deixa eu atualizar a página para você ver e aí e aí e não que ninguém pegou e clicou ainda nessa parte que eu peguei e dei atualizada atualizar de novo mas assim que alguém clicar aqui eu já